Acreditam na palavra da Esmeralda Jungle? Sabe o que isso significa? Esmeralda Jungle! Ai gente, com vontade de pular em um macho, sabe? Aff, gays... É gente, Esmeralda Jungle ficou com medo. Eu sei todos os segredos que você exponde na escuridão. Sabe o que você é? Fofoqueira! Ai gente, qual? Aquele ópatra? Não né gente, eu odiei. A caneca não gastei dinheiro pra ficar de gracinha. Fude flash e sem choro. É, dizem que você é uma versão menos gostosa de mim. Vixana já trolou minha partida, tá vendo? Já vou começar com a FK. Todos os meus vídeos vão ter um a FK agora. E digo mais. Ih gente, meu gráfico tá reduzido e se recalta podre. Não, não tá nem aparecendo a sombra da boneca. Eu espero profundamente que ela seja muito feliz na vida dela. Opa! Opa! Ih, invisível. Ai gente, Esmeralda é mais forte porque a minha skin é melhor. Olha, prostitutíssima gente, ó. Ó o movimento. Nossa gente, eu odeio você ver que ela não é suporte, tá? Só pra quem não é do Mobile Legends ficar ciente que ela não é suporte. Ela é midi. Tá aqui enchendo meu saco, roubando meu farm. Avancei na torre mesmo. E digo mais. Na verdade, gente, eu acho que Luta de Esmeralda é tipo quem... Quem usar o escudo primeiro. Porque aí vai roubar um escudo uma da outra e assim vai. É igual lésbicas, gente. Vê que Sana vai fidar horrores dela, gente. Ninguém vai me fidar não. E digo mais. Olha, gente. Morri, provavelmente. Não, ela não me... Ah, sai daqui, Valentina. Que você tem cheiro de... Olha, gente, a sombrona dela. Que linda. Eu roubou minha ulti e minha skin. Gente, é uma minha sombrona que ficou. Não tinha reparado nisso. Será que bugou a velha ficar aqui pra sempre? Nossa, que ódio de você. Ai, gente, eu vou gankar ali, né? Porque farm aqui nessa lane já não existe mais. Ah, inclusive o Franco é suporte. Tanque. Mas tá trolando também. Ih. Credo. Eu acho que eu vi um gatinho invisível. Tá vendo, gente? Aqui, cada dela é poderosa. A pessoa morre na hora. Que cave, gostaram? Completei o segundo item agora. É isso que você queria, Vê, Sana? Que eu perdesse pra uma esmeralda sem skin. Ela ganha. A morte não é nada comparada com as minhas crenças. Tá vendo, Vexano, que você fez? Eu tenho estátuas, só pobre. Fica bem aqui na moitinha, fingindo. Ai, gente, por que eu tô tentando trocar com uma esmeralda com nível a mais do que eu, com item a mais, com tudo a mais? Só escotada na torre. E a torre lá, porque a Vexana decidiu que ela não é mais troll. E vai ficar na lane certa. E é óbvio que isso é mentira. Olha, ela é nível 9, gente. Vegana. Gente, eu perdi minha ult. Eu e ela competindo pra ver quem tem menos dano. Só que ela tem um time. Eu tenho uma Vexana. Tadam. Eu tô morrendo do mesmo jeito, porque eu não tenho dano, não tenho nada. Gente, ah... Ela, eita, ela é híbrido de tanque. Olha lá, todo mundo nela. Em vez de ir nas outras pessoas que dão dano. 15 minutos pra matar ela. É, gente, tem que fazer a linha Ratazana. Tem que dar a voltinha ali na moita. É isso, agora. No meu canal só vai ter vídeo de derrota. E digo mais. Ai, gente, vai vir bem na minha lane. Poxa. Inimigo eliminado. Dupla eliminação. Estrela. Feito em contato. Não. Aqui não. Onde vocês dois, tá? Seus fedorento. Ai, eu tenho 15 pessoas e o marido. As estrelas são o meu palco. Corre. Ai, Jesus. Ai. Pensam que eu vou pegar essa prostitutinha aqui. Essa pequena meretriz. Sinto muito. Eu amo que eu não tenho dano. Ela não tem dano. Ai, fica nessa. Mas eu tô com medo de vir mais alguém. É. Foi o que eu imaginei. Ai, gente. De novo. Não. Por que só vem dois? Nossa, tem três aqui. Ah, não. Essa ali é uma ult. Ai, gente. Eu não aguento mais. Ah, minha estátua, gente. Belito. Mata a boneca. Fui no Minion. Eu sei que ele não usou pra ir no Minion. Isso daqui tá com cara de derrota, porque no meu time... Ninguém é late game, creio eu. A minha torre. Seu time destruiu uma torre. Cria dano, Valentina, por dois reais. Tô sentindo que a Valentina é a Ares desse jogo aqui, hein. Esperavam dano, vão receber só beleza mesmo. Ai, ai. Olha o tanque com a vida cheia, gente. Olha que lindo ele. O time não quis fazer o Lorde. Morreram. Tente me acompanhando. Eu fui burra agora. Deveria ter ido no Granger. Ai, gente. Ele não morri. Mas o tanque segue e vive com a vida cheia. Então é isto. Se vocês gostaram, por favor, deixe um likezinho. Que vocês não me dão like. Me sigam no Instagram. Sempre que tem alguma compizinha, alguma brincadeirinha, eu aviso lá pra gente gravar junto. E é isso. Um beijo.